Salve galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o que é hoje, seja muito bom e vamos dar mais um vídeo. E hoje vai ser um vídeo meio diferenciado, né? Porque hoje eu vou mostrar... Tem algum palhaço aqui? Algum bobo da corte? Porque hoje eu vou fingir ser gringo americano no site Omegle. Não sei como fala. Eu acho que todo mundo conhece esse site, todo mundo sabe o que é, né? Que é um site pra você conversar com pessoas do mundo inteiro. Então é isso pessoal, fica até o final do vídeo, assiste aí, que vai tá muito engraçado. E é isso aí pessoal, já vou começar aqui a gravar pra vocês, realmente é no site Omegle. Mas Ian, você sabe falar inglês? Eu não sei falar inglês pessoal, então eu vou indo improvisado, vamos ver o que sai. Vamos ver se as pessoas vão acreditar, vamos ver a reação delas também. Mas é isso aí pessoal, só o básico, acompanha aí até o final do vídeo, que tá muito da vez. Oi pessoal! Oi pessoal! Oi! Não dá pra escutar. Você tem cara de youtuber, moço. Ele riu. Mas não dá pra escutar, você faz leite no material. Não dá pra escutar. Eu não sei fazer leite no material. Oi! Oi, eu sou americano. Você tá fazendo libras? Libras. Faz assim, você tá nos escutando. É não, né? Não. Portugal é? Não. Derrubo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Portugal é? Tá me ouvindo? Tchau. Tá me ouvindo? Isolados. Isolados. Tchau, galera. Tchau. 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 Lorena. Eu sou americano. Qual é o seu nome? Você é burro, cara. Que loucura. Ninguém quer colaborar comigo. Todo mundo é contra eu. Pegadinha, pegadinha. Manda um salve aí. Manda um salve aí. Manda um salve aí. É aquele negócio lá. Eu sei. Entendeu? É difícil. Eu faço isso pra tirar foto. Como é que eu tiro o pouco? Fale o pouco. Mas é verdade. Eu não tô mentira. Tá escudo. É? Sabia não? É que acabou. Entendeu? Mentira. Acabou assim. Ai, que mentirosa. Vocês é de onde? Nós estamos no Mato Grosso. Meu menino não entendeu nada. Eu não entendi nada. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Por que você falou? Não tem coxírio. Você falou. Ai, ai. E tu? É de onde? Não tô lembrado, não. Paraná. Paraná. É vídeo pro YouTube. Eu tô gravando aqui. Mas vocês não acreditarem. E qual é o seu nome? Eu não nem perguntei. Não sei. É... Rian, hein, senhor? Tá que é mentira como surdo, aí? Rian. Rian. E o seu? Ah. Eu de vocês. Meu é Isabela. Isabela? Eita, outra menina. Calone. Calone. Tchau. 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 Ei, pessoal. Oi. Oi. O que é de onde? O que é seu nome? Tu é de onde? Eu sei que tu é do Brasil, não dá pra ver? Ah não, não dá não Tu é do Paraná e tu? Onde? Tu é de onde? Paraná e tu? Sou do Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Legal Legal Bem louco Não tem ninguém do Rio Grande do Norte nesse site Também não achei daqui não, hein? Eu tava fingindo ser gringo, mas ninguém acredita Mas não dá É, eu tô também, né? No caso brasileiro não tem como fingir não É, um gringo diferenciado, né? Ah tá, eu ouro Tem quantos anos? Acho 30 Tantos e você? Hum, também Sério? Vai que tu não tá mentindo junto com o teu inglês Aqui tem coragem Sério? Parece que tem uns 11, né? Nossa, valeu Eu apareci Ah tá Tudo bem Não, cara Eu apareci num negócio e a minha falou Tem 10 anos, né? Eu falei Meu Deus Tem insta Mas não tem insta Oi? Você tá surdo? Tá com vida a outra Não tem insta Eu tenho insta Eu tenho insta É, rianfu Também Manda no chat Deixa eu mandar aqui Deixa eu mandar aqui Tem maior cara de youtuber, velho Eu sou Pera, eu acho que eu já levei em algum lugar Não, acho que você não viu não, mas eu sou Eu tenho só 6 mil só no youtube Ó, tá vendo? Só? Aham Ainda diz só É, ninguém conhece É, ninguém conhece Meu filho, eu não consigo nenhum inscrito Que pena Você tem canal? Não Mas eu tenho certeza que eu não conseguiria Vou trocar, beleza? Que eu tô gravando um vídeo Beleza Beleza, salve aí Ai, eu vou ficar famosa É, brinca Chique Me divulgue, viu? Beleza Falou Falou Oi Oi, galera Oi, meu Deus Oi, galera Oi 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 O que é o seu nome? O que é o seu nome? O que é o seu nome? Eu sou o Ryan O que é o seu nome? Oi 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 Oi, o que é o Ryan? Eu sou Como fala meu nome? Meu nome é Eu sou de América Não falo inglês Não falo inglês Não falo inglês Sim, sim Não Você é do Brasil? Sim, sim Sim, sim Sou brasileiro também, mano Vira da mão, velho Vídeo pro youtube, manda um salve ai Salve, salve, inscreva-se no canal, não esqueça do like, falou Tamo junto, fala, beleza Oi? 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 Mano, você tem demência? Oi O que é seu nome? Ele vai ser brasileiro, velho Ah, não Não é grata Oi, pessoal O que é seu nome? O que é seu nome? Oi, eu sou Ryan O que é seu nome? O que é seu nome? Meu nome é... O que é seu nome? O que é seu nome? Vídeo pro youtube, manda um salve ai E ai? Manda um salve ai, vídeo pro youtube, pegadinha Falou O que é seu nome de você? É nada É nada É... Televisão Falou Temos junto Hey guys Oi 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 O que é seu nome? O que é seu nome? O que é seu nome? Eu sou america Não Não dá não Ei Ei O que é seu nome? Olá Pessoa que está com uma... Oi 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 Eu sou brasileiro, sou brasileiro Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Hey guys Eu sou americano Fala português Eu sou do Brasil Sim 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 Eu não entendi o que ele falou Você é? Qual é o seu nome? Andrew Qual é o seu nome? Eu sou Ryan Sou brasileiro Eu não sei cara, não tem servidor gringo aqui Vídeo pelo YouTube, manda um salve aí E aí, manda um salve É isso Falou, tamo junto Falou Aqui chegamos no final de mais um vídeo pessoal Esse foi o vídeo de hoje Mano, não deu muito certo essa trollagem Porque o povo viu que eu era brasileiro Acho que tá muito na cara Tem um cara lá que falou por causa da sobrancelha Tá ligado? Do cabelo também Então acabou que deu um pouco errado Mas tá aí o vídeo, ficou top também Se vocês quiserem que eu faça a parte 2 desse vídeo Fazendo outras coisas no amigo É só comentar aí que eu vou tá olhando os comentários Mas é isso pessoal Só isso mesmo Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E deixar o seu like aí E me siga no Instagram também pessoal Eu vou tá deixando o link dele aí embaixo Na descrição do vídeo Vai lá e me segue Se você quiser trocar ideia também vai lá E muito obrigado por assistir até aqui Um abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau